Foi na PR-483, perto das 7 horas da manhã desta segunda-feira, na saída de Francisco Beltrão a Ampere. Envolveu essa carreta, esse caminhão que tombou após o acidente e essa caminhonete que ficou completamente destruída. Segundo informações colhidas aqui no local do acidente, a caminhonete seguia sentido Ampere quando bateu no primeiro caminhão que vinha no sentido contrário. Após isso, o carro rodou e atingiu o segundo caminhão. O motorista da caminhonete, um senhor de 70 anos, sofreu ferimentos graves, ficou preso nas ferragens e foi retirado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU. Os motoristas dos caminhões não sofreram ferimentos. A via ficou interrompida durante toda a manhã e o trânsito intenso no local foi desviado pelo pátio do posto de combustíveis.